Música Profissionais técnicos e esteticistas compareceram à Alerj para reivindicar direitos para a categoria. Na reunião que aconteceu no auditório da Escola do Legislativo, foi pedida uma alteração na lei do piso salarial do Estado, para que esses profissionais sejam enquadrados na mesma faixa de salários de outros profissionais técnicos na área da saúde, como os enfermeiros, por exemplo. Atualmente, a classe é equiparada na mesma faixa de cabeleireiros, o que na visão deles é algo que não se justifica, já que a estética é uma área muito mais ligada à saúde do que à beleza. Um outro pedido foi em relação à lei federal, que regulamenta a profissão dos esteticistas. Esta lei reconhece que procedimentos que envolvem a aplicação de injetáveis, como botox e ácido hialurônico, podem ser realizados por esteticistas graduados. Porém, esse direito não vem sendo reconhecido, graças a uma norma da Anvisa que classifica essas substâncias como medicamentos, que só podem ser manipulados por profissionais da saúde. Por isso, fazer constar na lei estadual essa classificação de que esteticista é um profissional da saúde e fazer a diferenciação do que é produto injetável e o que é procedimento invasivo é um anseio da categoria. Nossa proposta, nossa propositura diante da lei 3576 de 2001 é colocar na lei a nossa lei federal, que é regulamento esteticista graduado e técnico. No caso, os graduados poderiam fazer os injetáveis e a diferença do que é injetável e do que é invasivo. Invasivo nós entendemos que é cirurgia plástica. Injetáveis são procedimentos que harmonizam a face e o corpo com substâncias, muitas vezes as enzimas, por exemplo, são substâncias fitocosméticas, de fitoterapia e estamos impedidos. E colocar na lei que o MEC nos classificou no Catálogo Nacional de Cursos Superiores como área de saúde. Então, colocando esses três pontos, eu acho que não terá mais impedimento no estado do Rio de Janeiro do esteticista atuar na área de saúde e, consequentemente, levar isso para a Câmara Federal e para outros estados. Por não serem autorizados pela Anvisa para realizarem esses procedimentos que envolvem a aplicação dos injetáveis, o que se tem visto é que outros profissionais, como dentistas, farmacêuticos e até fisioterapeutas, têm realizado a aplicação dessas substâncias, o que, de certa forma, tira o trabalho dos profissionais esteticistas. A gente também está aqui nessa luta hoje para combater isso, essa invasão, porque, infelizmente, a gente ainda não tem o conselho, as outras áreas se acham no direito, porque tem pós-graduação, graduação, mas a gente também tem. A nossa grade curricular também tem anatomia, tem fisiologia, tem tudo. Então, a gente tem a nossa lei, a gente pode exercer sim, porém a gente ainda não tem o conselho. Além das questões relacionadas ao piso salarial da categoria e também das alterações nas legislações, uma outra demanda apresentada aqui no encontro foi a criação de uma frente parlamentar na Alerj em defesa dos tecnólogos e a criação de um conselho federal para defender os interesses da categoria dos esteticistas em âmbito nacional. O Movimento Nacional Pró-Tecnólogos também esteve presente no encontro e falou sobre a importância da classe dos profissionais técnicos estar unida para garantir direitos frente às representações patronais. O Movimento quer apoiar na criação de um conselho das esteticistas para que elas possam ter autonomia e liberdade, porque tem muito dinheiro envolvido, tem muito lobby envolvido, os conselhos têm muita força, tem conselho de classe que tem mais dinheiro do que uma pasta do Ministério hoje no Brasil. Então, isso, se aplicado de forma errada, começa a ter problemas. E é isso que a gente quer demonstrar para toda a classe, que engloba as 134 categorias do Catálogo Nacional de Cursos Superiores, e fora as outras que vão entrar. E também dizer que o movimento é para todas as categorias. Estamos aqui para apoiar todos vocês. E contamos com o Alerj também para isso. O deputado Andrezinho Siciliano foi quem recebeu a categoria na Alerj. O parlamentar falou sobre as questões sindicais, sobre a necessidade de adequação da lei e se colocou à disposição para que os esteticistas tenham a valorização que merecem. A gente recebeu o sindicato dos tecnólogos e dos esteticistas que não estão enquadrados como profissionais da saúde, ainda que atuem, ainda que seja uma área que tem vasta capilaridade, principalmente nos grandes centros. Toda mulher quer se cuidar, hoje o homem quer se cuidar também. Mas eles vêm sofrendo aí com uma categoria que não tem ainda uma carta sindical, portanto, às vezes não conseguem reivindicar situações no Ministério do Trabalho. Não tem uma lei federal vigente nos estados, regulamentando a lei federal, portanto, é um trabalho que a gente já se propôs a fazer aqui também. Então, o que é para a gente? Para a gente foi muito bom pegar eles já organizados, é muito ruim quando você tem que dar esse start. Então, já chegou para mim nessa fase em que os sindicatos estavam se articulando, já tem proposta de carta sindical no Ministério do Trabalho, é agora fazer uma articulação política, fazer um trabalho bacana com outros setores para a gente poder levar para a classe toda essa melhoria que eles buscam e que é de direito. E a gente está muito feliz em poder trabalhar em conjunto, se Deus quiser, conquistar isso junto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto